E um dos casos de sucesso na atividade leiteira apresentado durante o Fórum Tecnológico do Leite realizado pelo Colégio Teutônia em conjunto com a Emater é o caso da família Sprandel da linha Jacó, município de Teutônia, que nós vamos assistir agora. Música Astor Sprandel, São Jacó e Teutônia Eu sou a Jain Sabrina Sprandel, sou a filha então deles Eu sou a filha da linha Koenig Sprandel Eu sempre atuei no leite, né? Era a minha profissão E daí um dia a gente pensou, a gente vai desistir do leite, o que vamos fazer? A propriedade está aí, né? Eu trabalhar em outro lugar não ia me sentir bem Então resolvimos, ah, vamos investir então, daí vamos seguir no leite então, né? Aí eu e ele, ele trabalhava fora, ele era pedreiro então, né? Mestre de obras também, né? Aí ele disse, não, aí eu venho pra casa, eu vou te ajudar, então Como eu estava sempre sozinha, né? Daí, ah, vamos começar Então eram seis vaquinhas que eu tinha no começo Comecei com seis vacas de leite Hoje estamos na ordem é com 24, né? Então dali a gente começou a melhorar com o apoio da Emater Que veio, então fiz o curso, tinha a chamada do leite Então isso veio me ajudar a concregar os valores pra conseguir melhorar então tudo, né? E aí entrou a Jane, como eu estava sozinha Então ela sentiu o gosto, viu, né? Daí ela veio e hoje ela está aí nos ajudando, né? Nós temos nove hectares, então, que a gente, toda a área é aproveitada, então, né? Em pastagens, silagens, plantas de silagem, então de milha, né? Hoje o tema, então, que a gente vai abordar e que a gente vai acabar falando aqui é sobre gestão de pessoas e de números Quando a gente começou no programa da chamada do leite, então entraram várias etapas que eu não fazia Então ali eu aprendi que tinha que fazer a anotação, tinha uma planilha e tudo, né? Daí eu comecei a anotar todos os itens no caderno Isso foi feito o meu gerenciamento, então eu fazia lápis, né? Anotava as notas que saiam, as entradas, né? Ali eu tinha uma base de onde eu... o valor que eu tinha, até onde eu podia ir, o que eu podia investir, o que me sobrava, tudo, né? Daí a gente foi... isso foi em 2014 que eu comecei a fazer isso, então até 2015 ou 16 Aí a Jaine começou a fazer, então foi feito pelo... É, ali foi essa transição, ali a mãe fazia, ela sempre tinha anotação, os controles dos animais Já era um caderno que ela tinha, tinha todo o nascimento, o parto e a renda, então, era um caderno separado Onde é que ela fazia essas entradas e saídas Aí, então, como eu comecei a participar mais e me interessar mais na atividade A mãe começou a dar mais funções pra mim, vamos dizer assim Aí eu comecei a fazer, então, que era mais prático, a planilha no computador Então, ali em 2015, 2016, iniciou, então, toda essa parte de anotações, de entradas, de saídas De quanto que a gente tinha de produção durante o mês Pra, então, a gente conseguir ver, ó, tá dando lucro, não tá, o quanto tá me sobrando Começar a fazer, vamos dizer, a gente começou a fazer planejamentos a longo prazo Quanto podia se investir Segundo ano que nós estávamos fazendo, mas como nós estávamos investindo Em novilha, nós queríamos criá-las mesmas, né? Criação de lote, aumentando lote É, aumentando lote e aquele ano deu negativo pra nós Vá, assustou, eu pensei, até comentei com técnica de matéria, o Mikael veio, eu disse Vá, a Jaini tá confiante, mas eu fiquei com medo agora, deu negativo esse ano Aí, fomos analisar, fomos ver, era muita novilha em criação que tava vindo E era ali o negativo, mas que depois, a gente, no ano seguinte, depois, os anos depois, né? A gente conseguiu ver e era, porque era realmente, quando a gente tava, já que a gente tava em fase de formação A gente tinha que investir mais E aqueles animais, tavam, vamos dizer, animais ainda parados, sem produção Então, dava uma quebra grande pra nós E aí, a mãe sempre tinha aquela aflição, daí eu disse, não, mas olha, por que tá acontecendo? Então, quando tu tem um número anotado, tu consegue descobrir o porquê daquilo Como também a gente teve surpresas boas Então, quando a gente vê, nossa, até uma coisa que a gente não achava que podia dar tanta lucratividade Tu colocando ali no lápis, tu olha, meu, tu te surpreende Então, o número é bom, às vezes ele é positivo e às vezes ele é negativo, né? Então, e também não adianta só ter um número se tu não analisa ele Senão, ele é só um número e não te traz nenhuma informação E as ideias que ela vem, então, vem a somar, né? Hoje a gente tem que estar aberto a trabalhar junto, é isso Tu tem que estar com a mente aberta pra receber a troca de ideias e tudo, né? Eu acho assim, na questão de sucessão, que nem o pai e a mãe, eles sempre Que nem ela disse, deixaram pra mim as escolhas Nunca me obrigaram, tu tem que ficar ou tu tem que sair Tanto que as duas irmãs mais velhas já tinham saído da propriedade Optaram e estão lá bem, né, felizes E aí eu pensei, não, eu gosto, tanto que eu sempre falava Eu gosto disso daqui, eu não me vejo fazendo outra coisa E aí, quando eu decidi ficar, o pai e a mãe super apoiaram E uma coisa interessante que eu acho também é que Eles, quando eu trago uma ideia nova, eles de cara, eles não se fecham Ou muitas vezes assim, não, eles param, refletem e vamos conversar E da mesma maneira também eu entendo Muitas vezes eu venho com uma ideia Eu sei que pra eles talvez de momento vai ser algo mais assim impactante Uma coisa assim Então a questão da sucessão tem esses dois lados O jovem muitas vezes quer as coisas mais rápido Isso eu sempre queria, pra mim tinha que ser pra ontem Tinha que ser pra ontem E o pai e a mãe sempre diziam, vai com calma, vai com calma E às vezes eu pensava, mas como assim? Tem que ser mais rápido Agora eu já compreendo, não, que as coisas têm um tempo Que a gente tem que, então, moderar também Que não precisa ser tão rápido assim E o pai e a mãe também, de aceitar a minha ideia Ou de aceitar, então eu acho que isso é válido Nem nos... a gente tem que respeitar os mais velhos Porque eles, vamos dizer, eles sempre tiveram aqui Sempre trabalharam na atividade e sempre deu certo Então eu vim querer mudar, é muito diferente pra eles Da mesma forma, eles também compreendem que Opa, ela tem uma ideia nova A gente sempre fazia assim, mas a gente pode mudar Então é uma coisa que tem que ter diálogo A gente sempre conversa A gente brinca que a gente é entre três Então dois vencem Um então é voto vencido, não tem jeito Mas é assim, a gente nunca um toma a decisão É sempre os três Nada é tomado sozinho Sempre os três é posta a ideia E a ideia que, vamos dizer, que se realmente todos concordam É aplicada Estamos aqui na propriedade Eu faço o levantamento Então o controle das entradas e saídas A gente analisa mais Depreciação eu acabo não calculando Incluindo aqui nesses valores Mas esse custo de entradas e saídas Já me dá um bom embasamento pra eu Quando a gente for fazer um negócio Ou querer investir em algo Saber qual é a minha lucratividade Ou vai dar pra conseguir fazer aquele investimento Ou não Então ele já acaba sendo uma fonte de segurança Que nem assim A gente tem os dados desde 2015 A gente, eu faço aqui na planilha Antes a mãe fazia então um alapis com um caderninho Que também funcionava Mas aí desde 2015 eu lanço tudo aqui no computador Na planilha Então eu consigo ver desde lá Que nem 2015 eu fechei o meu custo de produção com 0,93 centavos 16, 1,21 17 foi 1,11 18, 1,18 19, 1,20 E aí 2020 de novo 1,22 Aí nesse sentido eu consigo saber quanto que eu gastei pra produzir um litro de leite Qual é a minha margem de lucro E assim o que eu vou fazer com esse valor Ah, a gente que nem agora A gente tem planos de fazer alguns investimentos Eles são viáveis Ou aonde eu consigo investir Que vai me dar mais retorno Eu investir talvez em algo Uma estrutura que fique ali parada Ou um equipamento que eu só vou utilizar uma vez por ano Não me traz viabilidade Foi em 2016 A gente fez um investimento De fazer a compra de um trator A propriedade não tinha Era naquela época Um valor muito alto Que a gente sabia que ia refletir na nossa conta Porque a gente não tinha estrutura e nem aporte Pra fazer aquela aquisição Então foi um rombo na nossa Naqueles anos No fechamento do ano Porque pra juntar todo o dinheiro Praticamente todo o lucro A gente usou pra fazer o pagamento da prestação Só que aí a gente também fez o levantamento De quanto seria pago Se eu tivesse que contratar aquela mão de obra Que nem hoje a gente tem a nossa margem de lucro Quanto cada um Quer receber por mês Então claro Às vezes tem meses Que a gente não consegue chegar lá A gente chega num valor aproximado Mas essa é a nossa meta A gente trabalha Pra que cada um Eu, o pai e a mãe Cada um tenha o seu salário Cada um chegue no final do mês E diga Sobrou, pode botar na tua conta E tem a conta da propriedade Então que fica Uma parte do lucro É destinada pra aquele setor Pra investimento Hoje a gente tá com 18 mil litros 18 mil e 600 litros por hectare Então é um valor ainda baixo Mas como a propriedade ainda tá em estruturação Isso acaba que a medida que vai A ano a ano A gente vem percebendo isso Que esse número vem melhorando E vem crescendo E que ele, sim Ele tem que melhorar E que ele pode melhorar A gente tem as nossas metas A gente trata Trabalha as metas pra chegar lá Às vezes elas não chegam Como é que a gente pretendia Ou como é que a gente esperava Mas muitas vezes Até a gente surpreende Com algumas, né Que foram melhores ainda Do que a gente pensava Então é aquela coisa De tu tentar traçar uma meta E tentar fazer com que Realmente é loucura Porque é isso que nos move, né Essa planilha é a nossa É o nosso guia Nosso guia, dá pra dizer, né É Quando a gente, que nem agora A gente pensa em fazer investimentos Aí a gente já sabe Quantos litros eu vou ter que produzir Pra pagar Quanto tempo eu vou pagar Se a gente leva na ponta do lápis Certinho Não tem como Tá errado, né Porque se não tivesse esse controle Esses dados em mãos Era muito difícil Conseguir permanecer na agricultura Tu ter os dados Tu seguir em frente, né Isso que é o mais legal de tudo Eu acho que ano a ano A gente consegue ver Que a gente vem melhorando E que nem os anos Teve um ano que a gente não foi bem A gente viu o porquê Tu não foi bem Porque sempre tem que melhorar Tu tem que tentar por mais Ah, o cenário não tá bom Mas que atitude eu vou ter Ah, é que nem agora Os preços estão altos em sumos Mas que estratégia Tu vai usar pra contornar isso Pra que isso não impacta Tanto na tua propriedade Então acho que é fundamental Quando tu tem números Tu sabe te organizar Tu sabe ter uma projeção De quando é o momento certo Pra fazer uma compra Uma venda Então tu começa já A ter um jogo assim melhor, né É verdade Eu acho que isso é uma ideia Pra qualquer um Que trabalha em área de produção Acho que cada um deveria fazer Essa Esse levantamento de dados E ter esse controle É fundamental pra uma propriedade Mesmo se não seja tão corretinho Mas aos poucos Tu vai te entrasando E se tem um jovem Que tá ali junto Olha, é mais fácil seguir Sabe, né Se eu posso Você também pode Eu acho que é muito importante Eu acho que é muito importante Eu acho que é muito importante